Com a corda toda, o novo sucesso do Humor Gaúcho. Sempre aos sábados, de abril a novembro, no Auditório Cultural da Anrigues, no terceiro andar. André Damasceno, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Um show em alta rotatividade. Você vai rir do início ao fim, sem parar. Informações, fisoteca.com.br Apoio RBS TV Apoio RBS TV